Há dias nós levávamos uma reprimenda, mas essas reprimendas eram recebidas como um degrau que nós subíamos. Roberto Marinho era um entusiasta do produto nacional, um incentivador de talentos. Ele acreditava que seus funcionários e artistas eram o maior bem, a melhor matéria-prima da TV Globo. A fábrica de sonhos de Roberto Marinho começou pequena. Cabia em poucos estúdios do bairro do Jardim Botânico, no Rio. O público brasileiro viu, pouco a pouco, se formar um grande elenco, um grande time de artistas, a grande família de atores da Globo. Para mim, representa a história da minha vida artística. São 30 anos que eu trabalho na TV Globo e é o meu crescimento, é tudo. Eu acho que o homem como ele, eu acho que não existe mais. Eu vim para cá com 19 anos, toda vez que o doutor Roberto me encontrava no elevador, nos corredores, perguntava, ô minha filha, como é que você está? Precisa de alguma coisa? Acho que essa é a diferença do padrão Globo de qualidade. Um respeito que era mútuo. Todo mundo tinha um respeito, as pessoas só faltavam se curvar diante dele. Eu o vi pessoalmente três vezes, mas senti em todos os momentos meus dentro dessa empresa, essa presença tão poderosa, tão grande, tão bem-fazeja. Era clara a opção do doutor Roberto pela produção nacional. As novelas, antes mexicanas, ganharam rosto e talento brasileiros. O doutor Roberto Marinho era um homem de realizar sonhos. E talvez o maior de todos os sonhos dele tenha sido esse aqui. O Projac, que ele idealizou e construiu para ser um centro produtor de cultura brasileira. É a cultura brasileira que era uma das grandes paixões do doutor Roberto. Uma cultura que ele queria ver cada vez mais viva e presente no mundo. Para o doutor Roberto Marinho, aqui no Projac, a principal matéria-prima eram os artistas e os funcionários. O morro é um homem muito jovem, né? Muita árvore para plantar, muito sonho para sonhar. Eu acho que a responsabilidade da gente foi aumentar muito agora. Nós passamos a existir, não só no Brasil, como no mundo, porque o doutor Roberto Marinho investiu na dramaturgia, na teledramaturgia brasileira. As novelas da Globo já foram exibidas em 130 países. Uma projeção internacional do sucesso que começou aqui no Brasil. O Brasil de hoje integrado, o Brasil de hoje moderno, um Brasil que foi, de algum modo, criado por Roberto Marinho. Ele era um homem bom, justo, honesto. E quantas vidas ele nos salvou com a sua solidariedade. E como era o patrão Roberto Marinho? Foi o maior patrão, o melhor patrão que eu já tive. Eu não acredito que exista um patrão igual a ele. Basta você trabalhar dentro das organizações Globo que você vê do funcionário mais humilde ao maior funcionário da casa, do artista mais iniciante ao mais aclamado. O doutor Roberto, a era do doutor Roberto, é um período como se fosse o paraíso. E por tudo isso, por ser uma pessoa assim, simples, generosa, e por gostar tanto da cultura brasileira, é que os artistas hoje se despediram emocionados. Um adeus. Um agradecimento ao homem que soube, mais que sonhar, realizar seus sonhos. Fica a nossa saudade e o nosso respeito. Como um pai faz com seus filhos, nos disse, Eu fiz a minha parte. Agora, façam a parte de vocês. Eu sempre vou lembrar dele apaixonado. Um homem apaixonado por uma mulher. Apaixonado pela vida. Apaixonado pelo trabalho. E apaixonado pelas pessoas. Pelo Brasil. Para todos nós que temos a honra de trabalhar em empresas das organizações Globo, as últimas 24 horas foram imensamente dolorosas. Somos muitos nesta família. E fora daqui, temos milhares de parentes que também sofrem. Mas esta mesma honra de trabalhar aqui nos fortalece também. Porque os princípios que o doutor Roberto sempre defendeu, já fazem parte do caráter pessoal e profissional de cada funcionário daqui da televisão, do sistema Globo de Rádio, do Globo, do Extra, do Diário de São Paulo, da Editora, da Globo.com, da GloboSat, da Som Livre, da Fundação Roberto Marinho. Nós estamos tristes. Mas convictos de que os nossos princípios, os princípios do doutor Roberto, permanecem intocados. Os filhos do jornalista Roberto Marinho, Roberto Rineu, João Roberto e José Roberto, divulgaram hoje uma carta. É a ampliação de um compromisso com o povo brasileiro, como forma de agradecimento. Neste momento de extrema dor, a manifestação de respeito, carinho...